Vamos lá, muito obrigado a todos Muito obrigado pelas considerações Colocadas inicialmente E sim, de fato, hoje o estudo da noite Ele é bastante robusto O tema que nos leva a grandes reflexões E dá para desdobrar várias consequências Do que tange ao entendimento da doutrina espírita Vamos lá Estamos estudando o capítulo 8 Bem-aventurados e puros de coração Hoje o item escândalo Se vossa mão é motivo de escândalo Cortai a de Jesus Bom, inicialmente, pessoal Eu gostaria de fazer uma breve introdução Trazendo o contexto do Evangelho de Mateus Que é o estudo deste capítulo No capítulo 5 Mateus, o evangelista Traz a narrativa do Sermão do Monte É apresentado, então, para a humanidade Esse vigoroso código de ética Primeiramente para aquela turba Que estava ali ao redor de Jesus E em seguida Para toda a humanidade Tornando fonte de reflexões Por milênios Após o Sermão do Monte Pela organização das anotações de Levi Mateus Jesus traz as instruções aos discípulos A gente vê a narrativa de Mateus Como foi organizada o texto bíblico A gente percebe que depois da narrativa do Sermão do Monte Vêm as instruções dos discípulos Onde Jesus afirma o papel deste Como fonte de iluminação As mentes dos homens Ele falava Vós sois o sal da terra Vós sois a luz do mundo E em seguida Jesus fala para eles Sobre a lei, a justiça e o reino Jesus diz Não vim destruir a lei, mas dar conhecimento Não passará o traço da lei Sem que tudo se realize Jesus falava que Aqueles que violar Os mínimos mandamentos E desta maneira Ensinar aos homens Serão chamados de mínimos No reino dos céus E aqui Jesus faz a analogia entre Prática e ensino Ou talvez o ensino pela prática Já que o evangelho Ele é um evangelho vivo É um evangelho Que é escrito dentro Da alma do homem Jesus não deixou nada Por escrito Todos os relatos Que conhecemos de Jesus Foram trazidos Pelos seus discípulos Então Jesus falava Porém Aqueles que praticarem e ensinar Praticarem e ensinar Estes mandamentos Serão chamados de grandes No reino dos céus E por fim Ele apresenta Os contrastes Na interpretação da lei Neste momento Da narrativa de Mateus São apresentados Dos versículos Que suscitarão As reflexões Trazidas por Kardec Neste texto Que estamos estudando Se alguém Esquandalizar Um destes pequenos Que crê em mim Melhor E fará Que se lhe pendurasse Ao pescoço Uma pedra Um morro Em algumas Em algumas Estadas Que falam Um morro Que era uma pedra Utilizada Pelos animais De carga E ali Se lançasse Ao fundo do mar Jesus está colocando Para nós Que seria melhor Que retirássemos Até a própria vida Do que Escandalizar Escandalizar No aspecto De fazer O mal Para uma outra pessoa E aí vem Ai do mundo Por causa Dos escândalos Pois é preciso Que eles aconteçam Mas ai do homem Que o ocasiona Aí Jesus Trae essa Essa reflexão Para nós Que Poxa É necessário Que tenha escândalos Mas Aqueles que fizeram Escândalos Não serão Tão bem vistas Como é A primeira vista No texto E o que seria O escândalo Abordado Por Jesus Para o sentido evangélico Como Kardec Trouxe É tudo Que resulta Dos vícios E das imperfeições Morais Toda A má Ação De um indivíduo Que pode Gerar Consequências Ou não Em outro É a base De todos Os vícios E imperfeições Presentes No espírito Derivado Da onde A gente cansa De ver No nosso evangelho Do orgulho E do egoísmo Jesus busca Instruir Quanto a necessidade Do espírito De depuração Dos males Que ele traz Do seu coração Condenando o pecado Que a gente já vem estudando Nos outros capítulos Nos outros itens Que estudou esse capítulo Condenando o pecado Desde o pensamento A fonte primária Do escândalo Em nosso pensamento Né Chamava de Sepulcros Caiados Os fariseus Brancos Por fora E por Descobentos Chamava a atenção Para a hipocrisia Dos indivíduos É certo Que alguns indivíduos Né Em nossa sociedade Especial Para que Não sofra Ali Talvez As repercussões De seus atos Por conta De seu orgulho Deixa de fazer Os escândalos Né Para com o outro Né Deixa de fazer O mal Para com o outro Mas De uma forma Preservar A sua imagem Perante o outro Não que aquilo Parta da sua Natureza íntima E Jesus Quando vem Tratar Conosco Do seu evangelho Ele tenta Nos colocar Diante de um espelho Para que a gente Possa enxergar A nós mesmos E aí Nesse trabalho De enxergar A nós mesmos Nós vamos Digamos Encontrando em nós Essas brechas Do orgulho E do egoísmo Que precisamos Trabalhar Então Para falar um pouco De escândalo Entender Esse contexto Né O qual estamos Imersos Até hoje Por conta De nossa condição A gente pode Voltar na história E Por volta De um ano De mil Seiscentos e setenta Para quem gosta De data Na sociedade Da Babilônia Já se havia Registro De uma lei De uma lei Que estava presente Num código Chamado Código de Amurabi Né É a lei Italiana Né Essa lei Que influenciou A sociedade hebraica Né Os babilônios Dominaram O povo hebreu Com uma boa parcela De tempo Então As influências Dessa dominação Seguiram Para o povo hebreu E acredito Que siga Até hoje Basta a gente Olhar O comportamento De nossa sociedade Em alguns casos Esta lei Tinha por princípio Corrigir Punir As transgressões Na mesma medida Do dano causado A gente já ouviu falar Olho por olho Dente por dente Os escândalos Para as sociedades Antigas Tinha Retratações De ordem Bem violenta Por conta Da influência Da lei Italiana Muitas delas Passíveis de morte Temos Temos um exemplo No Velho Testamento A lei Mosaica É um evento Que corriqueiramente A gente vê Nos estudos Do Evangelho O homem Havendo adulterado Com uma mulher Do seu próximo Certamente Morrerá O adúltero E a adúltero Então essa questão Da lei de italiano Nos remete muito Ao aspecto Da vingança Não é? Era uma lei Que legalizava A vingança Já que era Olho por olho Dente por dente Não é? E a vingança Ainda é muito presente Em nossos tempos E Jesus disse É preciso Que haja escândalos Quando Jesus disse Que é preciso Que haja escândalos É porque Jesus sabia Da predominância Do mal No coração Dos homens A doutrina Dos Espíritos Diz que os Espíritos São criados Simples e ignorantes Estes adentram O mundo Material Pelos designos Visando adquirir Desenvolvimento Intelectual E moral O mal Que julgamos Seria o fruto Do estado De imperfeições Do Espírito Em sua jornada Evolutiva À medida que Este Avança Inexperiência Na vida corporal Ele vai Forjando Pelas dores Do contato Entre seus próprios Vícios A depuração Do seu Espírito Conduzido Pela lei De progresso Dessa forma O escândalo Produzido Pelos homens É resultado Da ignorância Fruto Da incompreensão Das leis Veja Que por vezes Denominamos De maldade É a falta De compreensão Da lei Divina Esse mal Que causa Muitas vezes Pela Ignorância Dos reflexos Da lei Em nossas vidas Nós denominamos De maldade Por conta disso Jesus afirmou Que era necessário Que há de escândalos Pois ele sabia Da condição humana E ele falou também É necessário Que os escândalos Venham É necessário Que o escândalo Venha Que ele aflore E aí a gente Lembra de Kardec Que Kardec Falava que Os homens Em inspiração Na terra Se punem Uns aos outros Pelo contato Com os seus Vícios Os nossos Vícios Vícios Porque é pelo menos Do outro Que eu consigo Enxergar A minha parcela No outro Não é? Pelo meio Do contato Social Aquele que se isola Não consegue desenvolver Esses aspectos Porque ele não tem Um outro Para que mostre Para que sirva ele De espelho E de referência Então É no contato Com as pessoas Que a gente vai Espiando E expurgando Os nossos Vícios E aí A doutrina espírita Tem Em seus postulados A questão Da pluralidade Dos mundos Habitados Esses mundos Oferecem Condição De aprimoramento Para o espírito Compatível Com a necessidade Devolutiva De seus habitantes Então De modo geral A maioria Dos habitantes De um planeta De provas De expiações São compostos De espíritos Imperfeitos Que padecem De sofrimento Em decorrência De que? Da sua ignorância O desejo De fazer o mal Todas as suas Paixões Mas Que ele Retarda O progresso Então O choque Entre os espíritos Devedores Produzem O contato direto Com os seus vícios Não é isso? Provocando Reconhecimento De que? De suas faltas Não é? Pelo mecanismo Da dor E do amor São regenerados Ao longo Da caminhada Devolutiva E aí Leão De Naquela sua obra Fantástica Problemas do Seio Destino E da dor Tem uma frase Muito interessante O homem é levado A crer Na ação De forças Cegas E fatais O que seria isso? O acaso Somos levados A crer No acaso De que as coisas Não tem uma razão De ser Ou não tem uma causa Uma causa Para a sua existência Mas às vezes Nem sempre Identificamos É verdade Nem sempre Identificamos Certos padrões De acometimentos De nossas vidas Que nos colocam Em situações De dificuldade Seja ela De ordem material Uma dívida Um prejuízo Uma perda De qualquer ordem Ou de ordem moral Nos relacionamentos Difíceis Pessoal Em um trabalho Então Muitas vezes A gente Sanifica Em um padrão De ocorrência De nossas vidas Que a gente Não para Para observar Que aquilo se repete E se repete Por conta De uma causa E a gente Não investiga Essa causa E o que Leandrini Está nos dizendo É justamente isso Que nós somos Levados a crer Que a ação De forças cegas E fatais Um destino Que acontece É o acaso Será que seria Tudo isso Fruto do destino Leandrini Fala outra frase Para a nossa reflexão O destino Do ser Não é mais Do que o desenvolvimento Através Das idades Da longa série De causas E efeitos Gerados Por seus Atos Ou seja O nosso destino Ele é uma construção De que nós Plantamos Praticamos Atos E colhemos Os frutos Desses alvos E ao longo Dos anos Que se passam Vai se desenhando A trajetória Que estamos treinando O chamado De destino O efeito Do bem e do mal Se acumulam Em nós Ele fala Se acumulam E germinam Em nós Até o momento De desabrochar Mas nenhum Nenhum Desse efeitos Desaparece Em si mesmo Segundo O grande Leão De Só A reparação Tem esse poder A palavra Chave Não desaparece Em si mesmo E a reparação É necessário Que haja Uma reparação Acho que fugimos Tanto da questão Da reparação A gente pensa Nossa consciência Ela tem um poder Fantástico Em nós Que nos revela As nossas faltas E a gente Corre Das consequências Da reparação Por conta De A lei divina Já está gravada Em nós Então a gente sabe Que será necessário Esforço Para reparar Então como é Que se daria Então o processo De ajuste Com a lei divina Como é que isso Acontece Jesus fala Ai daquele Porque venha O escândalo Então aquele Que acomete O escândalo Ele terá Que passar Por essa reparação Segundo Allan Kardec Na sua Quarta obra Que é o livro O Céu e o Inferno Ele traz Três condições Para que se haja Essa reparação A primeira condição Seria O arrependimento É necessário Que se arrependa O indivíduo O espírito Daquilo que fez O segundo ponto É a expiação Expiar Passar Pelo teste Pela prova Se depurar A expiação Significa isso E Por fim A reparação Para que se busque Apagar os traços E ver Em suas consequências Então o arrependimento Ele só avisa As dores Da expiação O que dá esperança E prepara o caminho Para a reabilitação Do espírito Mas a reparação Propor Ganular os efeitos Destruindo A causa Não existe Efeito Sem causa E onde é que está A causa Dos problemas Que nos acometeram Está em nossa essência Em nossos vícios Que trazemos conosco Mas aí Vocês podiam perguntar E o perdão Rodrigo Né No caso Se for pedido Perdão Se for perdoado Como é que Isso não atenua A nossa condição Como espírito Sofredor Quando perdoamos A falta de alguém Bom Kardec disse Que o perdão Ele seria Como uma graça Uma graça Uma concessão Que você dá Para a outra Como se fosse Um desejo De bem Para aquele outro O perdão Mas ele não anula Ele não anula A lei divina A lei de causa e efeito Ou seja Quando nós perdoamos Nós quebramos os laços Que nos prendem A nós Nós que perdoamos A os algoses Aquele que nos fez O mal Que julgamos Não é? Nos tornando livres Porém Ainda assim Haverá necessidade De reparação Daquele Que perante a lei De Deus E de amor Falhou Então a reparação Ela é inevitável Meus amigos E minhas amigas Por vezes Os vícios Criados Pelos atritos Não é? Os atritos Entre os indivíduos Podem lutar Para passar Várias existências Gerando vínculos temporários Por meio de quem? Das obsessões As obsessões Que a obsessão É uma ação permanente Persistente não Permanente não Persistente Não é? Porque ela é temporária A obsessão é temporária De uma mente mais forte Né? Que tenta subjugar Com a mente Mais fraca Exercendo Influenciação De dominação Das ações Dessa mente São efeitos Da ações Do nosso pensamento Né? Que permite Que os espíritos Superiores Para que nos sirva De aprendizado Na busca De reconciliação Com a lei divina A gente Por vezes É Nos perguntamos Por que meu Deus Permite que A obsessão Aconteça Né? E Essa permissão Ela é dada Justamente Para que nós Assistamos E aprendamos Com nossos Próprios erros E que também A gente possa Dar de frente Com as consequências De nossos dados De pensamento Não é isso? E aí Me veio Neste Estudo A A lembrança De uma obra De André Luiz Libertação Né? De Chico e André Luiz No capítulo 10 É chamado O Aprendizado E aí Vem a figura De Um personagem Chamado Margarida Não é? A Margarida Ela sofria Opressão De dezenas De obsessores Dentro desses Obsessores Tinha a figura De Saldanha Que foi ligado A ela Por conta De uma vingança Que este desejava Fazer Ao seu pai Juiz Que havia Sentenciado Do seu filho Jorge A prisão Por um crime Que não havia Comitido Fruto De um acobertamento Político Que visava Ocultar O verdadeiro Assasino Por conta Da prisão De Jorge Jorge tinha Uma esposa Chamada Irene Né? Essa Irene Essa esposa De Jorge Entrou em um estado De perturbação E acabou Que ela Cometeu Suicídio Então Olha a cadeia Do processo Né? Do ódio Que vai sendo criada Deixou uma filha Essa filha Teve bastante Dificuldade Na encarnação E os seus pais Avói Do outro lado Da vida Sofriam bastante Por conta Da condição Que essa Sua filha A neta Havia ficado Saldanha Então Com ódio De tudo aquilo Depois de ter feito Todos os esforços Para tentar persuadir Os envolvidos Nesta trama Para libertar O seu filho Conseguir convencer O juiz Conseguir convencer As pessoas ligadas Ao julgamento Daquele Daquele rapaz Então passou A perseguir O juiz E sua filha Margarita Então temos Falta ideia De que devemos Nos livrar Dos obsessores Como se estes Fossem Uma espécie De vírus Uma bactéria Que ao acaso Entrou em nossas vidas Esquecemos Esquecemos que são Seiros humanos Que muitas vezes Nutriram por nós Alguma fé Quantos das vezes Em que não foram A nós mesmos Algoses Destes Que estão agora Nos cobrando E aí Jesus nos dá Uma lição Fantástica Eu lembrei A lição De que Jesus dá Quando ele retorna Daquele momento Em que houve A transfiguração Do monte Ele retorna Ao encontro Dos discípulos Que haviam ficado E aí encontram Seus discípulos Tentando Tirar um obsessor De um rapaz Mas eles não conseguem E aí Os pais desse rapaz Chegam pra Jesus E falam Mestre Tente nos ajudar Porque seus discípulos Não conseguiram E aí Jesus Fala que Homens de pouca fé Até quando Irei suportá-los E aí depois ele fala Se tivesse fé Do tamanho de um grande De mostarda Pediria pra essa montanha Sair daqui E para além E aí nessa passagem Tem uma frase dele Que é fantástica Pra essa condição Que a gente está Estudando aqui Neste momento Com relação Às obsessões Fruto dos vícios E os vícios São A causa De todos os malos De nossa imperfeição Ele fala assim Se amar-de Ao revés De detestar Se desejar De socorrer Que não apenas Os excursar-lhes Tudo farei Pois tudo quanto eu faço Poderia fazê-lo E muito mais Jesus nos ensina A amar Esses irmãos Que na condição De sofredores Né? Nesse caso Obsessores Por conta Desse vínculo Que foi criado Dentro da encarnação Muitas das vezes Corações Nossas Que não foram Bem pensadas Necessitam Não serem expulsos E jogados Ao léu Como se fossem Um vírus Ou algo Do índio Não Eles necessitam De nosso amor Necessitam De nosso entendimento E aí Depois de toda Essa lição De Jesus Ele também Coloca outra frase Para que a gente Pense Neste texto Que Kardec Trai Se vossa mão É causa De escândalo Cortai-a E aí Jesus fala assim É melhor Entrar na vida Mutilado Ou coxo Do que Tendo duas mãos Ou dois pés Ser lançado No subo eterno E aí A gente olha Para tudo isso E fala Como assim É melhor Não consigo Me enxergar Em uma condição Melhor Sem o braço Ou sem uma perna Não é? Quem de nós Escolheria Essa expiação Física Para passar Pois bem As expiações Por meio Das imperfeições físicas Que geram Alguma limitação Seja efêmera Ou permanente São fontes De depuração Para o espírito Onde Eis Testa A sua resignação Às vontades Supremas É É claro Que Isso serve Tudo de expulgo Para o espírito Des expulgo Das suas faltas Desde que Não exista Rebeldia Da parte do espírito Pois se assim existir Pouco aproveitamento Será para ele Aquela experiência Aí Kardec Fala assim Cada um deve Destruir em si Toda a causa De escândalo E aí Me lembrou Um outro caso Do livro agora O livro O céu e o inferno É um caso De expiação Terreno Está na segunda parte Do livro O céu e o inferno É chamado O caso De José Maitre O cego Eu vou Dar para vocês Aqui o caso Rapidamente José Maitre Nascido Em uma família De classe média Ficou cego Por volta Dos 20 anos E Pássimo Ao fazer 40 anos Uma outra doença O acometeu E ele ficou Completamente surdo Não enxergar Já era Um grande Problema Um grande peso Para ele Não ouvir Era muito pior Só conseguia Se relacionar Com os outros Por meio Do caso Ele morreu No ano De 1845 Aproximadamente Com 50 anos Aí a pergunta O que teria Feito Este homem Para merecer Esse triste destino Segundo a narrativa A conduta dele Era exemplar Era um bom filho Tinha um caráter doce Benevolente E quando se viu Ele privado Da audição Da capacidade De ouvir Aceitou Essa condição Nova Com muita Resignação E nunca Segundo Kardec Nunca alguém Havia ouvido Ele reclamar Naquele Existência No ano De 1863 E aí é que ele morreu Em 1845 Em 1863 Kardec O evocou Naquele momento Da codificação Kardec Ele fazia Muitas experiências Então Ele fez Muitas evocações Ele consegue Tem várias No livro O Céu e o Inferno Vários casos Muito interessantes Fiquem todos À vontade Para explorar Essa obra Que é fantástica Então Kardec Evocou O espírito De José E Obteve Alguma resposta Com relação A vida Pregressa dele Antes desta última Que está se estudando E ele falou O espírito Notem Ele disse Que já havia Ficado cego Em outra existência Por volta Dos 30 anos Naquela época E que Esta Esta doença Acometeu a ele Por conta Dos desvios Que ele tinha De toda a sorte Com relação À saúde dele Que debilitaram O seu organismo Né E aí O que aconteceu Quando ele ficou cego Ele começou A acusar A providência divina Placemando Contra a Deus Acusando De injusto E de mal Acusava a Deus De todo tipo De coisa De injustiça E aí Dominado Por essas ideias Né E pela falta De fé Tornou-se Um Abugente Exigente Insuportável Para aqueles Que conviviam Com ele A vida Tornou Para ele Sem sentido O que Levou ele Ao suicídio E aí Agora a gente Consegue entender A encarnação De esta última A qual Narrando Inicialmente Passou então Ele longo tempo Em estado De perturbação No mundo espiritual Após sua morte Tendo a vida De espírito Cego Quer dizer Que ele Em estado De espírito Estava Ainda cego Né Dada as impressões Que ele guardava Do corpo Ainda O corpo O corpo Que ele tinha A condição Que ele tinha Antes de morrer Após longo tempo De sofrimento Na erraticidade Veio o arrependimento Das suas faltas Cometidas Contra a Deus O que o fez Implorar Por ajuda Olha o arrependimento Que narramos Arrependimento Agora Necessário A expiação Seria então Foi dito para ele Pelo seu mentor Aquele que iria Organizar Sua nova encarnação Foi dito assim Seria necessário Recomeçar As provas Nas condições Em que ele estava Correndo ele O risco De recair Novamente Dos mesmos erros Porque essa nova prova Seria para ele Ainda mais dura Do que a primeira Então Querido Então Ele já tinha Tido Uma experiência Como cego Não suportou A experiência Como cego Blasfemou Contra Deus Se revoltou Se tornou Uma pessoa Pior E aí Depois de tudo isso Deixou que A sua mente O dominasse Com ideia Ruim Ao ponto de levá-lo A cometer O seu estudo E aí Passado esse tempo Foi dada novamente A oportunidade A ele De que Retomar a vida Da onde ele havia parado Da onde ele havia parado Como cego Há 20 anos Ele voltou Como cego A perdimento De novo A ceguei E agora também Ser a furdeia De posse Que só o tato Só o sentido do tato É que ele tinha Naquela condição Mas uma força Dava sustentação A ele Os mentores Dele Todos aqueles Que gostariam Que ele fosse Bem provido De sustento Naquela prova Para que ele fosse Bem sucedido E aí Ele tem Então A condição Diferente A qual ele se coloca Aceitando a nova prova Com resignação Sem nunca ter reclamado Totalmente oposto Ao que ele Tinha feito Na existência anterior Então Com tudo isso Que dissemos até aqui Nós chegamos A que conclusão Para este capítulo Que estamos estudando Para este item Os escândalos São Consequências Das imperfeições Dos espíritos Que necessitam Pela depuração Das reencarnações É levar o nível De sua consciência Até atingir A perfeição Somente isso E é bastante coisa Bastante coisa E aí Por fim Para encerrarmos Aqui a nossa Contribuição E gostaria de ouvir Em seguida Tem uma frase De Chico Xavier Chico fala Guardando essa frase Fico triste Quando alguém Me ofende Mas com certeza Eu ficaria mais triste Se fosse eu O ofensor Magoar alguém É terrível Então queridos amigos Queridas amigas Era isso Que tínhamos Para colocar Para vocês E eu gostaria De ouvir Neste momento Tchau 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 Tchau